No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, sim, temos uma infeliz notícia, mais uma infeliz notícia referente ao Grêmio, um vídeo muito rápido hoje E antes de começar esse vídeo eu não vou fazer anúncio, nada pra vocês pagarem, comprarem, qualquer coisa do tipo Neste vídeo eu quero apenas convidar a vocês a assistir o Papo Copeiro hoje às 20h30 da noite, tá? Eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado, é com Jardel Nada mais, nada menos que Jardel, isso mesmo, o ídolo gremista Mário Jardel estará ao vivo no Papo Copeiro, vamos conversar com ele bastante E eu espero que vocês deixem comentários lá na live, vou esperar a presença de todos, beleza? 8h30 da noite o link já vai estar aqui no primeiro comentário fixado, vai lá, te inscreve e ativa a notificação Beleza, curiosidade? Vamos lá, vamos falar então sobre esse vídeo muito rápido Que é sobre Fábio, que deve desfalcar o Grêmio por até dois meses O Grêmio comunicou nessa segunda-feira que o lateral direito Fábio sofreu uma nova lesão O defensor aí havia recém se recuperado de um problema muscular que o afastou dos gramados aí por mais de um mês E desta vez o Fábio teve uma ruptura parcial do ligamento talofibular anterior Durante o treinamento do último sábado E ficou de fora aí do jogo contra o Bragantino no último domingo Exames de imagem nesta segunda-feira detectaram então o problema O Grêmio então detalhou a situação em nota oficial publicada mais cedo Nessa segunda-feira Infelizmente, cara, a gente teve mais um problema então com o departamento médico Não com o departamento médico, mas no departamento médico Um problema para o departamento médico Que vai ter que mais um jogador ter que ficar por lá Ter que fazer procedimento e tudo mais Infelizmente, o jogador deve se recuperar aí por mais ou menos dois meses Desejamos força, esperamos que volte o quanto antes Gurizada, então espero vocês lá no Papo Copero hoje Às 20h30 da noite, beleza? E é isso, Gurizada Ah, outra coisa Teve o Noteg Talks, assistam aqui no canal Que tem muita informação por lá E nesse dia de hoje, nessa terça-feira Vou lançar bastante coisas aí pra vocês, beleza? Um abração, até o próximo vídeo Nos vemos lá no Papo Copero Com Mário Jardel Valeu, falou, fui!